O Rei do Gado, último capítulo, Bruno e Jeremias, frente a frente. Como é o teu nome? Bruno Mezenka. Só... É, Bruno... Berdinácio Mezenka. A gente agora começa a conversar. Um encontro que vai definir os rumos de uma guerra que atravessou gerações. Fala, filho, de todas as mágoas que você tem desse todo dia. Daqui a pouco, depois de Caminho das Índias, último capítulo de O Rei do Gado.